Música Localizada no Vale do Ribeirão Garcia, no bairro Progresso, a região da Nova Rússia oferece várias atrações em meio à fauna e à flora, considerada a maior área de mata atlântica contínua do Vale do Itajaí, o local é muito procurado na época do verão e quem chega aqui encontra muitas opções de lazer. Música Nossa primeira parada é no Rancho do Vili, um pequeno sítio onde os visitantes podem conhecer um pouco mais sobre a história da Nova Rússia através de um museu com objetos utilizados no dia a dia pelos moradores mais antigos da região. São peças como máquinas de costura, socador de manteiga, aspirador de pó e debrulhadora de milho. Além disso, no local ainda é possível adquirir móveis rústicos confeccionados com madeiras recicladas e nos finais de semana o Rancho do Vili oferece um serviço de café colonial aos visitantes. A gente tem um pequeno museu, além do café colonial, que dizem que é muito bom, que eu não posso fazer propaganda, que é suspeita, mas o pessoal que já experimentou dizem que é bom. Temos o pequeno museu e tem os móveis rústicos que o meu marido faz aproveitamentos de madeira, reciclagem de madeira, ele monta móveis. Continuando o nosso trajeto, encontramos o Paraíso do Miguel, um recanto natural com área de banho para os visitantes. A água cristalina impressiona quem passa por aqui. Em meio à natureza, o local oferece estrutura de quiosques com churrasqueira, estacionamento, campo de futebol e restaurante. A área pertence à família Leite há mais de 22 anos e para garantir que o local continue preservado, a família faz um trabalho de conscientização com moradores e visitantes. A gente tem uma ONG aqui na comunidade, é a ONG Nova Rússia Preservada, onde o Luiz Juvenal Leite, o meu pai, é o presidente dessa ONG. Então, assim, desde criança, quando surgiu a ONG, a gente fez duas limpezas no Ribeirão Garcia, onde foi tirado, em média, uma tonelada de lixo. Tinha até desmancho de carro na época que a gente fez essas limpezas, né? E agora, assim, a gente vai passando para as pessoas que chegam aqui, conscientização ambiental. Está todo mundo mais focado nesse foco ali de educação ambiental, conscientização. Então, o pessoal colabora bastante. Lixo no Rio, é difícil ver alguém que joga um lixo no Rio. Para quem deseja passar mais tempo na região, uma opção é a pousada do Rio da Prata, que oferece hospedagem e atividades na natureza. O local era a antiga casa de sítio da família de Mário, mas, há oito anos, eles optaram por mudar definitivamente para a região e construir a pousada, uma escolha da qual o seu Mário não se arrepende. considero um privilégio ter conseguido essa área aqui em uma época, uns tempos atrás. Hoje, com esse trabalho, eu me sinto realizado financeiramente e como pessoa também. Eu recebo pessoas, consigo dar para eles um pouquinho de lazer e de alegria nos momentos. A pousada possui sete pequenos chalés, equipados com cama, frigobar e lareira. Os visitantes ainda podem aproveitar a tranquilidade do local, enquanto praticam a pesca esportiva no lago da pousada. E para quem gosta de aventuras, a pousada oferece serviço de acompanhamento monitorado pelas trilhas e cachoeiras da região. Além da hospedagem de chalés, com TV, frigobar, lareira, banheiro completo. Eu tenho também atividades na natureza. São trilhas, são esportes radicais, pesca, piscina, tudo que está fodendo na natureza eu tenho. E para garantir um bom passeio aos visitantes e também a tranquilidade de quem mora na Nova Rússia, a Polícia Militar faz uma ronda diária por toda a região. Esse pedido de rondas partiu da comunidade. Após contato com o batalhão, reuniões que houveram, iniciou esse período de rondas que a princípio começa em dezembro e vai até março. A ronda aqui, na verdade, o policiamento é diário 24 horas. Mais especificamente, tem uma viatura que atende só a Nova Rússia, só essa região da Nova Rússia, no período vespertino, todos os dias, de dezembro a março.